Música Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Segredos da Prosperidade. E no podcast de hoje nós vamos falar sobre família. Esta é uma área da vida importantíssima. Porque família é a base de tudo. Então é da família que nós viemos e é para a família que a gente retorna no final do nosso dia. Então a gente tem a família como essa base. Existem três tipos de família. Existe a família que é a família dos nossos pais, que é quando a gente nasceu, a gente veio dessa família. Depois a gente tem a segunda família, que é a nossa família, que a gente constitui com uma pessoa que a gente escolhe para o nosso companheiro ou com a nossa companheira. E a gente no casamento vai virar um só. Então esta é a segunda família. E depois existe a terceira família, que é a família dos nossos filhos, né? Então em qual família você está hoje, né? Então identifique aí qual é a sua família. Se é a família número um, a família número dois ou se é a terceira família. E para que você possa entender um pouquinho mais sobre a sua relação, qual a relação que você tem com os seus familiares, o que você entende por família, né? Porque a família é você e o seu companheiro, o seu marido, sua esposa, vocês formam uma família. E ali vocês vão ter os seus filhos, né? Nesse núcleo familiar. Os pais que vocês deixaram, digamos, quando vocês se uniram, esses eles já não fazem mais parte desse núcleo familiar que se formou, que é essa segunda família, né? Então vocês têm os seus pais como pessoas que lideram a vida e que são pessoas que vocês têm eternamente que ser gratos a eles. Porque independente do que aconteceu nesse processo, no meio do caminho, né? A vida é algo, é o seu bem maior. Então não existe nada maior do que receber essa bênção que é viver essa vida que a gente recebe de Deus aí e dos nossos pais. Então essa jornada, ela parte a partir desta união de um homem e uma mulher que juntos eles formam essa criança, esse feto, né? Que se torna uma criança e acaba trazendo alegria para a família lá para poder viver essa jornada da vida, né? Então quando o casal se junta, quando dois viram um só, isso forma uma família. E existem, pelas constelações familiares, existem três leis, de acordo com o Bert Hellinger, que é um alemão que descobriu as constelações familiares e aplica-se isso até os dias de hoje, né? São três leis que devem ser obedecidas para que as relações familiares e também para as relações familiares e também para as empresas hoje em dia, né? Existem três leis que devem ser obedecidas para que as relações tenham harmonia, vamos dizer assim. Então existe a lei da hierarquia, pertencimento e equilíbrio. São três leis que devem ser obedecidas para que a família possa fluir e ter uma boa, um bom desenvolvimento, né? Então a hierarquia seria a lei onde o maior, ele precede, ele vem antes do menor. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos menores do que os nossos pais, os nossos pais são maiores do que nós. Então quando a gente começa a dar ordens, eu, o filho, dar ordem para o pai, existe uma quebra de hierarquia. E daí nesse conflito a família não prospera, as coisas perdem o rumo e a família muitas vezes acaba se despedaçando, né? Então a gente precisa ter uma, mantida essa hierarquia. Então o filho, ele sempre vai ser menor do que o pai. Então quando a gente olha essa relação, essa relação de hierarquia, ela deve ser obedecida, né? Então obedecendo a hierarquia, nós temos o pertencimento. O pertencimento, todos nós somos pertencentes a alguma família, viemos de algum lugar. Então nós temos o nosso lugar garantido, o lugar de pertencimento. E quando alguém é excluído dessa família, seja pelo motivo que for, às vezes é aquele tio que gosta de tomar uma bebida a mais e tal, que faz fiasco na festa e a gente acaba não convidando mais ele para um evento, daí não convida para outro evento, depois não convida para aquele outro evento, nem convida para a festa de final de ano e ele acaba sendo excluído. E essa exclusão faz com que não se quebre esse princípio do pertencimento. Nós vamos ter problema com a família também e esse comportamento do tio vai voltar, vai retornar em um outro membro da família para mostrar que existe aquele problema até que isso seja resolvido e sanado esse problema pelo grupo, trazendo esse integrante ou reconhecendo o pertencimento dele no grupo. Então isso a gente falou de hierarquia, pertencimento e equilíbrio. No equilíbrio, até o meu irmão que é o Gustavo Dira, ele também é professor, ele dá formações de constelação familiar junto com a minha cunhada Joana e eu me formei com eles também em constelação familiar. E ele traz um exemplo muito bom, que é a questão do casal que se conhece, se conhece um homem, uma mulher se conhece e naquela relação ali o homem vai lá e convida ela para tomar um chimarrão, às vezes no parque, no domingo, ela aceita aquilo ali e a partir do momento que ela aceitou aquele convite, é como se ele tivesse entregue para ela um saquinho com um quilo de amor e ela recebe aquele um quilo de amor por ter sido convidada. Durante a semana e tal, eles conversam e combinam que no final de semana ele vai levar ela para almoçar no restaurante e ela aceita. E quando eles almoçam no restaurante, ele entrega para ela mais um quilo de amor, mais um saquinho de um quilo de amor. E daí eles combinam que no próximo final de semana eles vão à praia juntos e ele vai buscar ela em casa e vai levar os dois vão à praia e ele entrega para ela com aquele ato, com aquele gesto, mais um quilo de amor. E ela já está com três quilos de amor no colo. E depois ele diz, então no final de semana que vem nós vamos passear na serra, nós vamos para a gramada, nós vamos passar um final de semana em gramada. E ela aceita. E aceitando aquele convite, ela recebe mais um quilo de amor. E a partir daquele momento, ela já está com tanto amor, com tanto peso de ter recebido tanto e não ter devolvido nada, não ter equilibrado essa relação, que muitas vezes essa pessoa vai acabar saindo da relação. Porque ela já não tem mais como equilibrar tanto amor que ele dedicou a ela. Então, se nas relações que você está vivendo hoje existe, você está civil em alguma dessas situações, seja de quebra de hierarquia, seja de pertencimento, ou na questão do equilíbrio, pode ter certeza que a relação da família vai estar torta, ela não vai estar equilibrada, não vai ter harmonia nessa família. Então, a gente precisa equilibrar essas relações que normalmente são feitas com movimentos de alma e frases sistêmicas, que a gente fala para que as pessoas possam minimizar esse prejuízo e que as relações voltem a se normalizar. Então, quando a gente fala de família, eu gosto de trazer muito a questão das constelações familiares, que é algo que está muito em voga hoje em dia. Se usa muito as constelações, muitas pessoas já conhecem, se usa também no direito para a solução de conflitos, principalmente direito de família, herança. Então, é uma área que tem se usado muito as constelações familiares. E a família realmente é a base de tudo, da onde a gente vem e para onde a gente volta no final do nosso dia, para poder descansar e iniciar, recarregar as baterias e iniciar tudo de novo. Então, esse foi o episódio de hoje do podcast Segredos da Prosperidade, falando sobre família. As vezes é através do nosso trabalho, da nossa empresa, do nosso negócio, que nós somos desafiados a ir para um próximo nível. Evolução. Na hora que a gente entender que o nosso negócio não é sobre o produto que a gente vende especificamente, não é sobre o serviço que a gente entrega, e sim sobre pessoas. Tem que ter fome. Fome por crescer. Você tem essas capacidades, você apenas precisa enxergar essa luz. Eu não sei o que te trouxe até aqui, mas você sabe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.